Moradores e comerciantes da Rua Salviano da Maceno, localizada no bairro Bela Vista, continuidade da Severo Veloso, estão sofrendo com a obra inacabada do pavimento asfáltico que vem ocasionando diversos transtornos. As obras iniciaram no ano passado com a construção da rede pluvial de responsabilidade do SAAI. Estivemos no local e ouvimos alguns moradores, comerciantes e empresários que relataram insatisfação com a situação. Fica difícil a venda das mercadorias, então ninguém quer chegar num ambiente todo empoeirado, as coisas tudo sujas. E ainda tem o fato que eu tenho uma menina e ela tem bronquite asmática e passa mal praticamente todos os dias. Minha casa fica fechada 24 horas por causa dessa poeira e ela tem que usar o motorzinho, fazer inalação todos os dias por causa da poeira. Vieram aqui ontem, lavou, mas não lavou direito, então acabou que ficava tudo montuado aí do lado de lá da rua, todo mundo pode ver que tá... E a poeira continua, os caminhões passando dá pra ver, a poeira levantando, aqui tá triste. Infelizmente aqui na rua a gente tá sempre sofrendo, mas agora com essa obra ficou ainda pior, né? Porque como vocês podem ver o asfalto foi quebrado, tá jogando brita, a gente tá sofrendo muito com a poeira que tá causando muito transtorno e a gente tá vivendo a poder de remédio, a poder de antialérgico, tem hora que dá tão a falta de ar, a gente limpa, ó, eu já limpei hoje, como vocês podem ver, mas não adianta, tá difícil, a gente não sabe mais a quem recorrer. E deram alguma satisfação pra vocês de quando esse asfalto aqui vai ser refeito? Olha, quando a gente vai atrás do prefeito, é semana que vem, é amanhã que nunca chega, né? Tem muito tempo que tá mexendo, acaba o serviço, concordo que pra fazer qualquer conserto vai ter um transtorno, o transtorno tá meio, assim, passando, porque tipo assim, eu trabalho com estética de carro, você vai entregar um carro de um cliente aqui, não tem como, você olhar os carros, tudo poeira, a oficina não para limpa, e eu moro duas casas ao lado aqui, se você for na minha casa, você vê a entrada e vê os pisos na minha casa como que tá, então é coisa que tá prejudicando a gente. O vereador Fábio Novaes manifestou apoio à população local e se reuniu com o engenheiro da prefeitura para fazerem análises das pendências ainda existentes. Eles estão reclamando, né, com toda razão, porque essa obra já era pra ter acabado no ano passado, né, houve um atraso na obra, a empresa deixou a desejar, e nós tivemos reunião essa semana, né, com o engenheiro da prefeitura, o qual a gente trocou a ideia e decidimos hoje, né, porque na semana passada o que ocorreu foi o seguinte, eu tava chegando de São Roque, né, e eu encontrei o pessoal da empresa retirando a placa deles. Eu achei estranho, porque tem algumas coisas pendentes para serem executadas, e eu parei para poder indagar o que estava acontecendo. Ele falou, não, que a gente estava finalizando os trabalhos e tal, e foi na semana passada, na terça-feira. E a gente ficou preocupado em relação ao que tá para ser feito e acabado ainda, alguns problemas que ainda temos na obra lá. E aí, nessa semana, nós convocamos, né, eu chamamos o pessoal da prefeitura, a gente trocar uma ideia, né, um engenheiro, o Iguará, que assina o projeto, e trocando a ideia com ele, decidimos hoje fazer uma varredura na obra, né, começamos lá na Sérvia Veloso, lá no início da Avenida do Clube, para ver as bocas de lobos que estão para serem trocadas, né, que já quebraram, né, algumas bocas do esgoto que têm que ser levantadas, né, eu até cheguei uma outra vez a cobrar até da empresa, que não é competência minha, seria quem, o fiscal, né, o engenheiro do SAAI, o diretor do SAAI, porque quem contratou a empresa não fui eu, foram eles. Então, a gente tem que cobrar do SAAI, para o SAAI cobrar deles, né. Fiz uma cobrança uma vez lá, até em questão para eles não abrirem na porta do Acáce, enquanto não acabasse a fazer a rua do Canil, né, e na porta do Bom Sucesso. O que não houve êxito, eles abriram do mesmo jeito, foi onde gerou esse transtorno todo, quer dizer, se tivesse começado a obra e feito do jeito que a gente tinha falado, né, levar eles mais seguros, eles não tinham aberto além do que precisava, fosse abrindo e fechando. Então, o certo seria isso aí, para não dar transtorno para os moradores, para o comércio, até para o trânsito mesmo lá da região. Proprietária de uma academia na rua Severo Veloso, a empresária Mariana Moraes relatou que perdeu clientes e equipamentos devido à poeira e o barro, ocasionados pelo atraso com a finalização das obras. A gente está aguardando desde novembro, a gente teve fases de muita poeira, muita lama, tivemos perca de clientes significativa no mês de dezembro, devido às chuvas, a gente teve cliente que chegou a cair aqui de moto, né, na porta, e foi embora sem treinar, então, um transtorno imenso, fora o transtorno do pó nos equipamentos, que a gente teve prejuízo por ter que lavar muito também os equipamentos, então, teve excesso de ferrugem nos nossos equipamentos, então, vamos ter que fazer trocas, vamos gastar com pinturas e outras coisas mais, então, assim, a gente fica triste, porque era uma coisa que poderia ser feita de forma diferente, passo a passo, e eles abriram tudo e depois não fecharam, a gente teve muito transtorno. Procuramos o diretor executivo do SAAI de Piuí, Eduardo de Assis, que explicou que a obra da rede pluvial já está concluída, e que agora aguardam o asfalto que é licitado pela Prefeitura. Nós entendemos ali o problema, a reclamação das pessoas, dos moradores ali, porque realmente foi um trecho que ficou para o final agora, no final, e pegou uma parte de chuva durante bastante tempo, e é o lugar que está dando um problema maior em função da própria característica da rua ali, que é uma rua que não tem caída, e isso vai acontecer depois que a gente passar o asfalto agora. Agora, a obra da rede pluvial ali toda já está terminada, já está acabada, tem alguns reparos, mas são coisas que não vão ser mexidas no solo, são coisas só de grades que estão quebradas, que vão ser trocadas, e esperando o asfalto agora próximo, o mais rápido que a gente puder, que a Prefeitura está já agilizando isso para aquela rua. Sim, já tem uma data prevista? Roseli, esse asfalto é licitado pela Prefeitura, então tem todo um ritmo de papelada de que deve ser cumprido na licitação, então, para você ter uma noção, ela tem que ter, por exemplo, 30 dias para ser feita uma licitação. Então, nós acreditamos que em março, se tudo der certo, se não houver nenhum problema, nenhuma contestação dessa licitação, início de março, esse problema já vai estar resolvido lá, com o asfaltamento, nós fizemos uma lavagem da rua para tentar amenizar essa situação, e caso isso persista, nós iremos fazer novamente uma lavagem da rua para tentar sanar esse problema para os moradores lá, que a gente sabe que está passando assim, momentos difíceis com relação à poeira. E aí